Música Aqui nesta gravura nós vemos a retratação da Praça XV que naquela época se chamava Largo do Passo, ou seja, Largo do Palácio Real Retratada em 1818 pelo Jean-Baptiste Debré, que era um pintor de história que veio para o Brasil Ficou aqui durante um bom tempo junto com os outros membros da assim chamada Missão Francesa no Brasil Que foi convidada pelo governo de Dom João VI para fundar uma Academia Real de Belas Artes no Brasil Então, durante esse tempo ele documentou muita coisa da história do Brasil que se existe muita coisa graças a ele e alguns outros pintores como Rogendas também Bom, vamos ver algumas coisas que chamam bastante atenção nesta imagem Em 1818 e muito da arquitetura e do que existia naquela época ainda existe, embora modificado nos dias de hoje A primeira coisa que podemos ver aqui do lado é um teatro que existia do lado do Passo Real Esse teatro era ligado para um passadiço porque durante o tempo que Dom João VI esteve nesse Passo Real que antigamente era o Passo dos Governadores, depois o Passo dos Vice-Reis Dom João VI e a corte usavam esse passadiço para assistir algumas peças de teatro que foram ali encenadas Aqui é o Passo Real, o Passo Imperial O Dom João ficou aqui por pouco tempo, ele ocupou também o Convento do Carmo, parte dele era uma biblioteca O Convento do Carmo é esse prédio aqui do lado, esta grande construção é o Passo Real Foi inicialmente também ocupado pela corte, depois Dom João se mudou para a Quinta da Boa Vista Aqui era um lugar muito barulhento e ele queria um palácio mais tranquilo, um local mais tranquilo Com uma quinta, uma chácara em volta E aqui se tornou um palácio de despachos A forma dele ainda é parecida com o dia de hoje, ele sofreu algumas modificações, depois várias reformas Esta outra construção que se vê aqui ao fundo, bem ao fundo, é o Convento do Carmo Uma das construções mais antigas da Praça XV Ela continua lá até hoje Aqui atrás tem o grande edifício da Cândido Mendes Aqui atrás desse Convento do Carmo Aqui nós vemos a Igreja do Carmo, que era a Capela Real Onde foram feitas muitas cerimônias O Dom Pedro I, depois se casou aqui E aqui a Igreja da Ordem Terceira Essas igrejas estão lá, são igrejas históricas, foram modificadas e sofreram acréscimos E esta pequena construção que vemos aqui, entre a Igreja do Carmo E o Convento do Carmo, foi demolida Esta pequena construção aqui, e aqui hoje em dia existe a Rua 7 de Setembro Naquela época, ou seja, no século 19, quando este pequeno anexo que foi demolido Foi aberta a chamada Rua do Cano, que depois passou a Rua 7 de Setembro E o VLT, aquele moderno meio de transporte sob trilhos Que circulou hoje no Rio de Janeiro, passa por aqui, por esta rua Vem por aqui, onde observa o ponteiro do Maus E passa em frente ao Arco do Teles Aqui o Arco do Teles E tem o ponto final, mais ou menos, aqui em um canto da Praça 15 Então, aqui está o Arco do Teles Parte desta construção foi demolida Tem um prédio alto aqui, onde você vê o ponteiro do Maus E, bem aqui a frente, uma outra construção que chama a atenção, que existe até hoje É o Chafariz da Pirâmide, por causa destas formas piramidais aqui Bastante pontiagudas Construído por Mestre Valentim, que foi um... Um grande arquiteto desta época Esse Chafariz parece que já estava construído quando Dom João chegou O Mestre Valentim, inclusive, ele construiu Ele foi o primeiro arquiteto que fez o projeto Passeio Público Passeio Público, no centro do Rio de Janeiro Por encomenda de um vice-rei Provavelmente, o que precedeu o Dom João VI Não estou me lembrando precisamente Então, esse Chafariz servia para abastecer de água Tem dicas aqui, onde as pessoas pegavam água Moravam em torno da Praça 15 Que, naquela época, se chamava Largo do Passo Largo do Palácio Servia para abastecer as pessoas que moravam nestes entornos E também os navios que aqui paravam Porque aqui era o principal porto do Rio de Janeiro E quando a corte chegou ao Brasil Dom João VI e outros E eles subiram por essas escadas aqui Observe também o seguinte Que existiram inúmeros aterros na Praça 15 Quando foi fundada a cidade de Janeiro A água vinha até aqui Foram feitos inúmeros aterros Nessa época, em 1818 A água chegava até aqui Tá vendo? Hoje, esse Chafariz aqui Está no meio de um grande aterro Que vai para frente até as estações das barcas De Rio e Niterói Vejamos com mais detalhes Esta gravura do Tebrê Aqui o antigo teatro demolido Neste local, atualmente Ficam os fundos da Câmara dos Deputados Aqui o Largo do Passo Com uma carruagem Provavelmente do Dom João Vemos uma guarda E muitas pessoas assistindo Uma cerimônia que estava acontecendo No Palácio neste dia Veja aqui As janelas aqui Estão abertas Com muitas pessoas aqui fora Algumas pessoas soldando Aqui vemos Aquele antigo sistema de iluminação Aqui onde você vê Essa mãozinha aqui Provavelmente por óleo de baleia Ali ao fundo O Passo Real E o Convento do Carmo Que era ligado por um passadiço Porque a corte se comunicava Com o Convento do Carmo Que também foi ocupado Lá ficava a biblioteca do Dom João E outros membros Ao fundo Vemos a Rua Primeiro de Março Que se chamava Rua Direita E do lado direito O Arco do Teles Vemos também um Lampião de óleo de baleia E ao centro Os chafarias Com várias pessoas Pegando Recolhendo água Para os seus patrões Os empregados Nessa época Não existe água encanada E os chafarias Que supriam de água A cidade É Tchau. Tchau.